Rede Globo apresenta Estão dormindo. Eles não dormem nunca. O que é? É meio tarde, não é? Nós já íamos para casa. Me parece uma boa ideia. Boa noite, policial. Boa noite. CRIATURAS DA NOITE Aí está, meninos, seu novo lar europeu. Mãe, olha que castelo. Deve ser legal. Parece meio úmido. Aposto como o vampiro mora ali. É o lugar perfeito para ele esperar o pôr do sol. Enquanto esperamos você crescer. Uma distribuição Sales Video. Versão brasileira Herbert Richards. Não é do jeito que imaginavam. Quem fez o Frankenstein mudar daí, hein? Vamos, Cris. Ah, sinto muito. Esqueci de lhes dizer. Mudaram minha programação. Terei que ir a Madrid amanhã. Pensei que fossem longos. Não, querido, será depois de amanhã. Pensei que pudéssemos ver a senhora desta vez. Está vendo? Por isso os trouxe para cá. Vamos estar muito mais próximos aqui do que vocês em Filadélfia. Welcome. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos entrar, sim, está claro demais aqui fora. Vamos, vamos. Meninos, esse é o tio Gustavo. Gustavo, este é o... Eu os reconheço pelas fotografias. Este é o pequeno Maxi Millian. Ah, por favor, me chamo só de Maxi, só Maxi. E este é Christopher. Que se machuca facilmente. Então você deve ser um pêssego.